E o Brasil fechou o mês de abril com quase 253 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. O número de novas habilitações chegou a 2 milhões e 200 mil, o maior para o mês de abril nos últimos 13 anos. Os celulares 3G, banda larga móvel, totalizaram 54 milhões de acessos, um crescimento de quase 5% em relação a março. Os dados são da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.